Hora de conversar com Mônica Bergamo. Você se lembra que o Estadão foi o primeiro jornal a publicar a reportagem sobre as famosas joias da Arábia Saudita. Inicialmente, naquela semana mesmo, Bolsonaro já se apressou em dizer que não tinha nada com aquilo, que estava sendo crucificado por joias que ele nem sabia que existiam, que joias são essas. A Michele Bolsonaro deu uma entrevista mais ou menos naquele sentido também, se fazendo desentendida. Não, mas as joias não estão comigo, elas estão se afastando das joias. A gente não quer saber disso, tira essas joias de cima de mim. Bom, o tempo passou e aparentemente o ex-presidente vai mergulhar mesmo na tese de que eles sabiam sim das joias, mas eram deles e eles faziam com elas, ou pelo menos ele, Bolsonaro, fazia com elas o que ele bem entendesse. Mônica tem uns detalhes, parece que ele vai pedir que o TCU devolva a ele as joias, né Mônica? Bom dia. Oi Megali, bom dia, bom dia a todos. Pois a incoerência com a linha de defesa principal, que é dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro não cometeu nem crime ao tentar vender joias no exterior, já que as joias eram dele de fato, os advogados do ex-presidente vão pedir de volta as joias que foram entregues por eles ao Tribunal de Contas da União. Em março passado, Megali, eles reafirmam que as joias são do ex-presidente, por isso devem voltar à posse dele. O que diz o advogado Paulo Cunha Bueno que está à frente da defesa? Ele diz que as joias foram entregues ao TCU em março, por iniciativa dos próprios advogados, do ex-presidente, da defesa, para demonstrar que, palavras dele aqui, jamais houve a intenção de Bolsonaro de se apropriar de algo que não lhe pertenceria, né? Então, como naquele mês o tribunal abriu uma investigação para saber se as joias que foram dadas de presente a ele, ao ex-presidente, por autoridades estrangeiras, deveriam ter sido entregues ou não ao patrimônio público, então, ele diz que, no sentido de colaborar e de demonstrar que o ex-presidente não ficaria com nada que não é dele, elas foram entregues e estão sob a custódia do Tribunal de Contas da União. Veja bem, é bem diferente, eles levaram as joias que dizem pertencer ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ficassem custodiadas no TCU até o fim da análise do TCU, mas eles não devolveram, não tiveram esse gesto formal e jurídico de devolução, eles entregaram lá para ficar sob custódia até o fim do processo. Então, o que diz o advogado? Ele diz acreditar que o Tribunal de Contas da União vai concordar com a tese da defesa, de que os objetos são do Bolsonaro e que as joias, portanto, serão devolvidas. Mas, se isso não ocorrer, eles dizem que vão judicializar a questão, vão até a justiça para reaver as joias, né? Então, é um Rolex, colares, brincos, caneta, anel, tem várias coisas que foram entregues. O que eles falam, e que a gente até já discutiu aqui, né, Megali, você até já fez críticas a isso, mas é a linha de defesa do ex-presidente, ele diz que os advogados dizem que há uma lei da época do Collor e há um decreto da época do Fernando Henrique Cardoso que regulamentam a questão do acervo dos presidentes e que dizem o seguinte, tem um departamento de documentação histórica que deve catalogar, departamento de documentação histórica da presidência que deve catalogar os presentes, para onde eles vão. Quando eles são catalogados por esse departamento como sendo do acervo privado dos presidentes, eles podem vender e podem deixar de herança, enfim, eles podem agir como se deles fossem os objetos e aí tem uma irregularidade, porque para vender para o exterior deveriam ter comunicado a União, não foi comunicado, mas eles dizem que isso não é crime. E eu questionei também, eu falei, bom, tudo bem, existe esse decreto, existe essa lei, mas em 2016 o TCU determinou que todos os presentes valiosos fossem devolvidos ao patrimônio público, fossem destinados ao patrimônio público, portanto teria havido aí uma irregularidade. Aí ele diz o seguinte, que o TCU tem normas e tal, que tem que ser respeitadas, tem as decisões, mas não podem se sobrepor à lei e a lei diz que esses objetos são do Bolsonaro. Então, portanto, essa é a linha principal de defesa, Megali. E essa coisa de pedir as joias de volta, ela tem uma coerência com a linha principal da defesa, é óbvio, né? Quer dizer, o advogado, inclusive, ele me deu essa informação porque eu perguntei, né? Eu falei, mas se vocês dizem que as joias são do... do ex-presidente, por que vocês devolveram pro TCU tão rapidamente? Aí ele falou, não, nós vamos pedi-las de volta. Essa é a informação, Megali. Tá, é uma estratégia que não se ampara em nenhum artigo da lei, nenhuma portaria, em nada que esteja vigente aqui no Brasil. Por que que eu sublinho aqui que esteja vigente? Vou chegar lá. Começando por essa lei da época do Collor. É uma lei que estabelece que, dois pontos, documentos que compõem o acervo presidencial privado são, desde sua origem, de propriedade do presidente da república, incluindo fins de herança, doação ou venda. Documentos. Documentos. Essa lei também é clara quando fala em artigos tridimensionais que não se aplicam a esse caso. Um relógio, uma joia, um armarinho, tudo isso são artigos tridimensionais. Então, a defesa não vai encontrar amparo nenhum nessa lei da época do Collor. O decreto de 2002 do FHC diz aqui que os acervos não podem ser alienados para o exterior. Ah, começando. Em caso de venda do acervo, tem direito de preferência, seguindo o disposto no artigo 10, a União. A União tem direito de preferência de venda. A União não teve essa preferência porque a gente nem sabia da existência dessas joias. E também diz que os acervos não podem ser alienados para o exterior sem expressa a manifestação da União por meio da Comissão Memória dos Presidentes da República. A comissão não foi nem consultada. As joias simplesmente foram levadas e vendidas. Então, aqui a coisa também não se encaixa. Aí temos o acórdão do Tribunal de Contas da União de 2016. As pessoas falam lá dos presentes do Lula, né? Que ele levou tudo, o contêiner, o caramba, levou mesmo. Mas porque ainda não havia esse entendimento de 2016. A partir do momento em que ele foi publicado, o Lula e a Dilma devolveram tudo. E aquilo que não conseguiram devolver, pagaram por eles. Eles não venderam nenhum dos objetos. Os casos são totalmente diferentes. Mas esse acórdão, Mônica. Todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes em cerimônias de troca de presentes, assim como os presentes recebidos em audiências com líderes estrangeiros, são incorporados ao patrimônio da União. Excetuam-se apenas os itens de natureza personalíssima ou de uso direto pelo presidente da República. A gente já explicou um milhão de vezes aqui. Personalíssimos. Um perfume, uma gravata, uma garrafa de vinho, contanto que não passa dos 300 reais. Personalíssimo. Não se encaixam nisso as joias. E aí por que eu falei em vigor? Porque uma portaria emitida pelo presidente Michel Temer em 2018 meio que decretou ali que valia tudo. Que tudo entrava em itens personalíssimos, incluindo joias, semijóias e bijuterias. Essa portaria existiu. Mas um, ela não se sobrepõe à lei. E dois, ela foi revogada pelo próprio Bolsonaro em 2021. Portanto, o entendimento que seguia valendo era de que aquelas joias não poderiam ser incorporadas ao patrimônio pessoal do presidente, que é um eufemismo para desviadas. Enfim, é uma estratégia, a defesa serve para defender o cliente mesmo, mas eu não estou conseguindo enxergar onde é que essa argumentação vai se encaixar na lei, Mônica. Eu não sou juiz aqui, né? Estou aqui relatando o que a defesa diz, eu acho, e acredito, quer dizer, porque quando você lê tudo isso aí que você leu, se a gente estivesse num tribunal, seguramente um advogado, ponto por ponto, ia tentar derrubar tudo isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eles dizem é objetos tridimensionais, o que seria isso? Objetos de uso personalíssimo, o que seria isso? Então, essa é a tentativa que se vai fazer de discutir esses pormenários. Para quê? Ao fim e ao cabo? Quer dizer, quando você fala vamos pedir as joias de volta ao TCU, claro que é uma coisa, no mínimo, curiosa, mas ela está de acordo com a linha da defesa, porque o que a defesa quer dizer? Quando houve a tentativa de venda das joias, não havia um crime ocorrendo. Você pode questionar de várias formas, não deu preferência para a União, não avisou, foram diversas as irregularidades, mas isso não é um crime, isso não são crimes. Isso é o que a defesa vai tentar, vai tentar não. Já está falando e vai falar para a justiça quando chegar a hora do julgamento e vai tentar convencer o juiz de que estava com a razão, de que está com a razão. Mas tem todos esses poréns e sinões que você muito bem relatou, Megali. Mônica, as pessoas estão confundindo. Alguns ouvintes aqui achando que essa argumentação é da Mônica Bergamo. Não, gente. A Mônica está trazendo a fala da defesa que foi apresentada e deve ser apresentada ao longo desse processo todo. Não é Mônica Bergamo que está fazendo essa defesa, tá? Só para deixar bem claro. Bom, mas enfim, só para encerrar, mesmo que sejam bem sucedidos nessa tentativa de argumentar que as joias pertenciam ao presidente, ainda vai faltar a explicação de por que não foram declaradas, registradas e por que não foi pago imposto sobre elas. Porque uma delas estava na mochila de um assistente de almirante, ministro de Minas e Energia. Digamos que a vida da defesa está divertida, né, Megali? A nossa também, né? Os espectadores aqui. E hoje, hoje a coisa esqueceu mais aí, né, pela notícia anterior da operação. É, para quem acordou agora, tem uma operação de busca e apreensão contra endereços de Jair Renan Bolsonaro. Nada a ver com esse assunto, né? Nada a ver com esse assunto. Aí é outro assunto, que giraria em torno do instrutor de tiro do Jair Renan, né, enfim, tem a ver com lavagem de dinheiro. O cardápio é variado. O cardápio é rico e variado. Mônica, beijão para você e até amanhã. Até amanhã.